é um bozo mais profundo a visão da nossa vida o futuro Sabe todos meus alegres sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou José Alegre este é José Diversão neste vídeo aqui eu vou mostrar como é que foram as festividades do dia 12 de outubro dia do dia do professor aqui em Moçambique acompanha este vídeo aqui como é que foram as atividades realizadas nesse dia Obviamente que as comemorações iniciaram no dia anterior com as preparações do cenário e também da comida conforme estão a ver aí no vídeo aí estávamos a preparar a carne de cabrito e também preparamos muito frango e no próprio dia iniciamos uma marcha até a praça para depositarmos a coroa de flores e darmos início às comemorações do dia 12 de outubro E aí E aí E aí E aí E aí Ambeloko vanga-sega watele apagata Amel хочет o Wuzutzagtani oditao leela O titichani oditao leela 休itagtani oditao leela Seu titichani oditao leela Ambeloko linga jumalikela lihmacima Chegados à praça, posicionados entre um homogêneo nacional e o hino do professor em seguida, e se fecha o depósito da coroa de flores. Depois disso aí, aproximamos à sombra para continuar com as atividades. Música Mais chefes da localidade, chefes dos coxos, mas isso para termos, graças a ti, senhor professor. É bem sabido que a cidade está... Música Música A falta de residências conignas para a habitação, a ausência de sistemas de abastecimento de água em algumas escolas, a falta de pagamento de subsídio de risco, embora estejamos sempre expostos ao pódio de Gigi, que é um atentado à saúde humana. A falta de salas de aulas, que faz com que, em algumas escolas, trabalhemos à origem. Sempre estaremos lá para engecermos a nossa tarefa, que é ensinar e educar. Era uma vez, uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida, com livros e giges na mão. Nos ensinam a direção, a estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitaram a norte, o verde de Moçambique. De natureza tão forte, tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim, o professor com cada aluno, fazendo que enxergue o mundo com o olhar de um sonhador. No sul de Moçambique, continua a caminhada, a terra de gente unida. Aqui, cada professor é feliz, até na dor. E tem criatividade na hora de ensinar cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No centro hoje. No olhar da professora, é a arma principal dessa grande lutadora. Temos os maus caminhos, desde o pedra de espinho, se precisa de seus consoles. Dei um pulo para o sudeste. Vi com o meu coração, como é belo um professor, formando um cidadão. Mesmo com dificuldades, encara a realidade e enfrenta qualquer perigo. Era uma vez, um país que será bem feliz e muito promissor, quando seu povo pensar e, enfim, valorizar a luta de seu professor. Feliz dia dos professores. O que é isso? Viva o dia do professor! Viva! Viva o Shangani! Viva! Estou muito feliz. Gostava de dizer a atenção de todos neste momento para que eu comece. Me passe o giz. Me passe o giz para eu escrever sobre mim. Quero falar da minha tarefa como educador desta nação, do cidadão com responsabilidade. Sou educador. Mesmo sem material, sem sala convencional, eu crio condições para a educação do cidadão. Por mais que seja numa sombra, num ambiente natural, eu crio condições para a educação do cidadão. Não me importo se fui formado no IFP, ADPP, UCM ou UP. Não me importo se eu estudei nas melhores condições, pois eu tenho conhecimentos de sobra para gerar o bem. Não só trabalhando na escola ou não só dando aulas, mas também trabalhando nos escritórios e outras aulas. O que seria dessa sociedade sem educação? O que seria dessa nação sem alfabetização? O que seria de si sem um professor? Não, 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 não. Ah, não seria o que já é hoje sem este educador? Sim. Queria que tudo fosse feito para se valorizar este sujeito. Pois eu não esperarei respeito, darei até o que eu não tenho para merecer o reconhecimento. Eu trabalharei tanto para moldar a minha sociedade. Me passo o giz para escrever sobre mim. Sou educador, sou professor e sou influenciador. Obrigado. Abertura Abertura O Gostou O que é isso? 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 O que é isso?